Música Boas pessoal, daqui é o Tec Ops aqui para um novo vídeo de FIFA 13 Ultimate Team Pessoal, eu vou apontar com esta grande série e eu tenho uma explicação a dar-vos Como vocês podem ver ali o nome da equipa está Digger, porque eu estou a jogar na conta do Digger Eu adoro jogar a FIFA, eu tenho jogado na conta dele pessoal, isto porque Caso vocês se lembram, quando eu fiquei sem o Skype, ou seja, quando o meu Skype foi aqueado pessoal Eu não disse nada a ninguém, porque eu estava a tentar resolver as coisas Mas eu fiquei sem a minha Steam e sem a minha Origine Ou seja, a Origine é onde tenho FIFA e a Steam é onde tenho Joutos Jogos Eu a Steam e não mandei mensagem para o Sport, consegui provar que a Steam era mesmo minha e fiquei com ela Já a Origine pessoal, eu tentei durante mais ou menos 2 meses reabrir a conta e nada foi feito Ou seja, fiquei sem o meu FIFA, fiquei sem tudo que tinha lá, fiquei sem tudo mesmo Eu tenho andado aqui a jogar na do Digger, mas só agora é que vos digo O Digger também disse no vídeo dele, porque eu tenho andado a jogar agora aqui com ele Porque eu não quero desistir desta série FIFA, não é? Eu jogo na conta dele da Origine agora, vamos jogando à vez, não é? Para nos divertirmos e isso Desde já quero agradecer também ao MZ Power PT Porque ele deu-me uma equipa de prata de Portugal Que deu para fazer algum dinheiro para ajudar aqui o Digger a fazer equipas Porque nós temos que fazer aqui umas equipas, eu tenho que lhe ajudar Se vocês puderem contribuir com algum jogador Ou com... sei lá... Prontos, com algum jogador ou com alguma coisa que me possa ajudar aqui no FIFA Contratos até, se vocês às vezes vendem uns contratos por 150 Vendam-me a mim Ou se tiverem jogadores que vão vender baratos Por favor, mandem PM, porque nós estamos a precisar de ajuda Neste momento a equipa que nós temos, inglesa, é esta Bitashay, Vermalen, Benav, não, Ebra O Lescott, Sagna, o Alcott, Fellaini, Ayaturé O Nani, o Soares e o... E o Fernando Torres Eu, o que queria mudar aqui era No Fernando Torres, queria meter aqui o... Como é que ele se chama? Quem era o avançado? Ah, o Aguero Depois aqui em RM, eu queria meter o Nasri A CM, eu se calhar deixo estes dois Mas gostava de meter aqui o David Silva Aqui no lugar do Nani gostava de meter o Hazard Aqui este até está bom, mas há melhor, não é? E depois daqui a defesa direito, gostava de meter o Maicon Como vocês sabem, é muito dinheiro que se precisa gastar Depois temos aqui a equipa do Brasil também Mas essa, neste momento, acho que não dá para melhorar mais Ela está muito boa mesmo Eu, pelo menos, gosto bastante dela Temos aqui na baliza o Diego Alves Felipe Santana, Dede, Tiago Silva, Ronaldinho Ramirez, Neymar, Lucas Kelvin, Wellington e Wagner Labcarta Preta Prontos, pessoal São as duas equipas que nós temos Já sabem, se vocês podem dar uma ajuda Brigadão mesmo Agradeço-vos por fundo de coração mesmo Eu vou voltar com esta série aqui Na conta de FIFA do Diego Digam o que é que vocês acham Porque eu sei que vocês gostam do Ultimate Team Muita gente, outros não, não é? E como eu estou aqui a gravar este primeiro vídeo Eu vou abrir aqui um packzinho Só para vocês mesmo Só mesmo para começarmos assim em grande Abrir um packzinho Só para ver o que é que sai Vamos lá ver se temos sorte aqui no player Pronto, não Pelos bichos Foi macaca Peré ou caraças Mas eu até gosto de abrir packs Porque os packs vai-nos dar jeito Porque sai sempre contratos Como vocês podem ver Já saiu aqui dois Dois contratos, exatamente Dá sempre jeito Contratos, eu e o Digger Precisamos sempre para as nossas equipas Porque, como vocês sabem É complicado Porque são caros E uma pessoa às vezes não ganha para os contratos Outras vezes ganha Mas pronto Deixa eu abrir outro pack Eu não sei porque Estava com um feeling Vou abrir outro Para ficar com 15 mil de Gita Pronto, Salisha Jones, Paz Ah Jesus Isto é muito azar mesmo Nós bem que tentámos conseguir Que nos saia alguma coisa de jeito Nos saiu este Jones Eu até meti no clube sem querer Bem, olha Saiu um contrato 24 De prata Que dá para o Kelvin E outro 28 De ouro É bom, é bom A tática modificadora Podia ser 4-1-2-1-2 Não é? Prontos Bem pessoal Vamos seguir Mas é para o joguinho online Que é isso que vocês querem ver Eu já não estou assim Tão pró como antes É verdade Já não estou tão pró como antes Tem aqui Os últimos dois jogos Foi eu que fiz O que está ali 0-3 Acho que foi o Digger Que aziaou E saiu a meio do jogo Mas pronto Isto já é típico Às vezes dele Depois estamos ali Ganhei 4-1 Dagan de Cossa Aquele gajo E depois 0-0 Empatei ali Mas sinceramente Foi um jogo muito ranhido Que eu tive Empatámos 0-0 Ali ganhei 4-1 E ali o Digger Deve ter sido o jogo aziado Que ele azia boi vezes Como vocês podem ver Divisão 1 Temos 6 jogos restantes E apenas para manter Precisámos 12 pontos Ou seja 2 vitórias chega Ou 1 vitória e 2 empates Eu vou começar aqui Com a equipa inglesa Porque eu gosto muito De jogar com esta equipa Por acaso Só espero não ter problemas de lag Senão vou ter que dar aqui um corte Porque eu estou a sacar Muitas coisas agora Neste momento No computador Mas vamos lá ver Ok vambora Lá tem-se O gajo já está a aparecer a verde Pode ser que dê fixe Que não esteja lag Normalmente ele já devia ter aparecido Talvez aparecer a latência Ele não aparece Se eu estiver com problemas de lag Eu vou dar um corte Pessoal E passarmos logo para o jogo Mas eu acho que não vai ser preciso Pronto Eu tenho só que vir aqui Tirar o controle Porque eu e o Digger Usámos controles diferentes Porque eu por exemplo Eu jogo nas setas Ele joga no analógico Eu habitoi-me sempre Para jogar as setas E pronto Já habitoi-me Vamos ver a equipa do gajo Ok Uma equipa muito parecida A minha Muito parecida Ele tem o azarde E o Van Persie É lá A equipa dele é ligeiramente Eu nem sei se é melhor ou não Digamos que está muito equilibrado Isto vai depender da skill Um do outro Vamos ver como é que isto corre Ok Eu acho que estou com as teclas mal Pronto Eu tenho que apanhar a bola Porque eu estou com as teclas mal Não é esta aqui Deixem-me ver se eu consigo caçar a bola Preciso trocar as teclas Não era o custom C É o custom B Eu engano-me sempre Oi Espera Pronto Jesus Ok Vamos aqui a settings Controller E vamos mudar para o B Isso mesmo Vai Prontos Agora sim Vambora Ah E já no jogo FIFA há muito tempo mesmo Pessoal Isto Tem corrido bem Ah Houve aí um dia Que eu não perdi um jogo Fiz já a vontade de 11 jogos Estava mesmo viciado no FIFA E Não perdi um Foi muito bem mesmo Mas não sei porquê Este aqui Acho que vai ser um jogo difícil Espera aí Suárez Suárez é grande jogador mesmo Vamos passar aqui para o Nani Nani não gosto muito dele Sou-vos sincero Não gosto muito dele aqui no FIFA Não é Não é jogador assim como cativo Preferia mil vezes ali o azarde Só que como vocês sabem Azarde é carta para cento e tais Por isso é que eu vos peço ajuda Se vocês puderem ajudar aqui a nossa equipa Muito melhor Como vocês sabem Eu fiquei sem nada Não é Prontos Vim aqui agora para a conta do Digger E também quero evoluir aqui Não é Tentar fazer algum dinheiro eu Fazer uns pack openings Quem sabe Ai não Este Fernando corre Olha Ai Jesus Cheira mais um bocadinho É Brinca 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 Depois eu apanho a bola E pumba golo Torre Yaya Torre Para mim é um dos melhores jogadores Aqui de FIFA Em termos de status Olha Está golo Está golo já Está golo Pois Muito fácil Epá Não Acho que estou a começar mal Pessoal Estou a começar mal Não sei porque Mas não estou assim a jogar nada mesmo Mas vai Vamos lá Pronto Está um zero Doze minutos Ainda dá para recuperar Espero não vir a levar uma coça Se eu perder Não há stress Pronto E depois no próximo jogo Eu ganho No próximo vídeo Que eu fizer de FIFA Eu prometo que vos ganho Porque Isto eu já não estou assim Muito Estou um bocado enferrujado Para o FIFA Digamos assim Não é assim nada demais Mas ó Ai Jesus Que sorte Era grande jogadinha Pessoal Que sorte Borrou-se um bocadinho Mas vá E agora Não Não remates Primeira Não Não era para rematares Primeira O gajo está um bocadinho Legado Penso eu Penso que ele está Com um bocado De lag Vocês já sabem Quando o oponente Sofre lag Eu também sofro Não tenho culpa Já sabem Que isso Não depende de mim Se dependesse de mim Era excelente Não é E lá Esse cabeceamento Foi muito mal Ahn Percy Por amor de Deus O Xe O Xe não é um jogador Que eu gosto muito No guarda-redes Já esqueci-me de dizer Também queria meter O Loris na baliza O Loris Oi Epá E o gajo está a lagar muito Meu fogo Eu puxei a bola para baixo E quando fui a ver Já estava ali O gajo está a lagar tótil Detesto quando jogo Com estes gajos Penso que eles ganham vantagem Sobre nós Como eles estão a lagar Penso que já estão habituados Ao lag deles Olhem para isto Está tudo lagado O jogo Bem eu espero que isto passe Porque se não Se não passar Eu acho que vou fazer outro jogo Porque isto assim Nem dá pica Ei por amor de Deus Trata do teu computador Mano Ei que lag Que este gajo está aí Maluco Estou a ziar agora Mas é só mesmo por causa De ele estar tudo lagado E vocês às vezes Isto aqui nem é assim Muito mal Porque isto ainda dá para jogar Eu já cheguei a apanhar gajo Que eu quase que não vi O boneco a andar Vamos fazer assim E Ah ia fazer para o tapete de escoleta Ah meu Com este lag é muito difícil de jogar Fogo Detesto estes gajos Estes gajos deviam Isto eu acho que o FIFA Mesmo Na Xbox No Playstation No meu caso é no PC Vocês já sabem Acho que isto Eles deviam ter uma conexão muito melhor Ou seja Quem tivesse boa conexão Vinha jogar E o resto não entrava Simplesmente Ou arranjavam Boa neta Ou não jogavam Porque senão assim Está-nos a prejudicar a nós Porque eles estão habituados Se calhar já Ao seu lag normal Não é? Eles se calhar Até já são bons Só com o lag E nós que estamos aqui Habituados a jogar normalmente Jogamos 6 de lag O que não ajuda nada Para fazer um passo estiloso Não foi estiloso Ah este já foi Prontos Uma boa jogada Uma jogada rápida Ah e afintal Não é falta Ai não é falta Ai Jesus Pelo amor de Deus Não era para aqui Não era para aqui Eu estou a ter sorte É que estou a apanhar bons ressaltos Ah meu Não consigo Eu queria passar para ali Para rematar E não consigo Eu não gosto nada do Nani Nani não gosto mesmo nada Pessoal Eu acho que ele não Não está o jogador Que é na vida real É o que eu tenho a dizer Sobre o Nani aqui no FIFA É que ele não está o jogador Que é na vida real Calma Tirada aí Está um zero O gajo O gajo Não parece jogar assim muito O problema é o Lego Agora está a ficar melhorzito Mas Ei não Está fora do jogo Ah Estava a ver Fogo Estava fora do jogo Olha 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 Tira daí Ora aí O Alcat O Alcat Também não gosto dele O Digger gosta Eu não gosto Acho que não é um jogador Assim lá muito bom Mas pronto Nós também Estamos mal Dinheiros Eu não tento Quando gravo O Digger também Costuma fazer isso Muitas vezes Quando nós gravamos Tentamos sempre abrir Um ou dois packs Pelo menos É sempre bom Num vídeo Prontos Não temos tido sorte Nos packs Saem-nos sempre caquinhas Algum dia Há de sair Uma carta boa Boas pessoal Daqui é o Tegovski Oi Bem Antes de começarmos O que é isso O que é isso O que é isso Como vocês viram pelo título É o vídeo Espera aí pessoal Vou só dar aqui um corte e já vem Pessoal peço desculpa por este fail Aconteceu que eu estava a renderizar um vídeo E ele ao acabar de renderizar Começa a produzir Por isso Eu estava a renderizar o vídeo de Saints Row Porque vai sair o vídeo de Saints Row Não sei se já saiu Se vai sair Mas vai sair um vídeo de Saints Row Eu estava a renderizar no Camstasia Studio Porque eu estive a fazer um mini tutorial E isto começou a dar automaticamente Por isso eu peço desculpa então Pelo Pelo sucedido Vamos ver se eu consigo recuperar Não queria pelo Foda-se meu Que burrado man Isto é borra meu Isto é borra Oxi Que zia Ah vá Vou jogar a sério agora Foda-se Anda 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 Parte toda Olha Anda lá Anda lá Vamos ganhar isto agora Já nem está a lagar Nem nada Espetáculo Van Persie Van Persie já vai ficar sem a bola Ou não Ei meu Vai passar Oh my god Boa Boa Anda lá Anda lá Vai para o intervalo Aposto Pois Ah 2-0 meu Isto para ganhar Vai ser muito difícil Imagina posso empatar Imagina posso empatar Para ganhar vai ser muito difícil Imagina dá para empatar Nem é falta Nem é caraças Valencia Eu não Eu azito Quando marcam golos de canto Porque acho que não são golos merecidos Sinceramente É uma questão de sorte aqui no FIFA Se a bola vai à cabeça ou não Vambora Vambora Ah não me desmarques Não é preciso Não era para aí Caraca Gira mais para a frente Que nojo Ei anda lá senhor Isso Isso Passa para a frente Isso Lindo Isso Tenta passar aí Não é falta Ah Não Estava a ver Estava a ver Se não era falta Oh my god Por amor de meu Por amor de Deus Um golinho eu já merecia Pelo menos Um golinho eu já estava a merecer Olha prontos Oi Boa 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 Eu um golinho já merecia Não sei Digo eu Digo aí nos comentários Se vocês acham que eu já merecia Pelo menos um golinho Sinceramente Eu acho que sim Anda anda Isso Oh senhor Olha que borra Meu E ganha-me este ressalto Ah não Ah não Ah tira a bola Tira a bola Manda embora Olha Não Ah Ah não acredito Oh my god Oh por amor de Deus Penalti Ah se bem Está a golo Novidade Olha Oh por amor de Deus Por amor de Deus Ai foda-se Defende o penalti Olha Ah foda-se Oh Olha Oh caralho Oh Foda-se Se isto é merecido Defende o penalti Oh sinceramente Oh Casia man Oh sinceramente Borrados meu Foda-se Se aquilo era penalti Pelo amor de Deus Oh anda Marca mais um Filha da puta Outras Não marcas Essa vai a posta Oh anda-se lá Para os borrados Meu do caralho Sempre é a mesma coisa Não sabe marcar Grandes golos Não vi nenhum golo De jeito deste gajo Nenhum Oh Enfim Anda anda Soares Fogo Não me acredito Por amor de Deus Prontos Lá vai ele Tira a bola Oh my god Como é que ele corre Mais que eu Caralho Golo Ai Jesus Anda lá Tira a bola Meu Filha da-se Oh e agora Lága-me O caralho Anda lá Tira daí Isso Alma Vou marcar um golinho Pelo menos Corre Vela Aidni Grande jogada Anda lá Corre Corre Ai senhor Burrado Meu Burrado É o que eu digo Burrado Ainda vou levar um amarelo Já não sabes Ei que burrado Man Não me acredito Anda lá Vambora Vambora Está a golo Golo Caraças Também não foi um golo De jeito Mas olha Golo aos 69 Se há que me entendem Mas pronto 3-1 Ainda posso impactar Mas é muito difícil Este golo foi um bocadinho borra Para mim Mas 3 golos do gajo Eu acho que não foram de jeito E não me digas Se vais pôr eu jogar Cá atrás Os passos Por amor de Deus Isso é meu má porco Pois Eu acho que é o que vai acontecer Oh meu Deus Estás a brincar Ah Estava a ver Anda lá Anda lá Não me deixa Não Fogo Vai cruzar Não Vai tentar marcar Vai tentar marcar Tira Isso Isso Vem tirada Vem tirada Corre Yaya Torre Corre Caraças Costumas correr tanto Agora até fui eu Que cheguei Não devia ter passado Para alguém Boa Anda Anda Suárez Suárez é grande avançado Mesmo Ai anda Isso Isso Bem jogado Bem jogado Espera Espera Pronto Já é nossa É nossa É nossa Essa já é nossa Não há What the fuck Meu Oh vai-te a foder Oh FIFA Foda-se Olha-me anda uma bola E eu nem sequer carreguei nada Oh Por amor de Deus Ai Gando break Que é isto Meu Ai Quase que era Este foi lá E por acaso Tem muito bom romance Anda lá Anda lá Anda lá Ai Isso Vai-te lixar Tinha que apanhar Um defesa A bola O que que Tres ia fazer Lescott Devia estar lá atrás Meu Oh Está a gola Quase certeza Não Não está nada Está aí o Sagna Anda lá O Alcat Corre Que é para isso Que tu serve Se serve para correr Também Ora vai Que nojo Meu Alcat Da merda Ai Casia Eu não posso Não estava habituado Aos meus jogadorzinhos Ao azar Nasri David Silva E agora Leva-me com estes Por amor de Deus Estou muito enferrujado Pessoal Ainda tenho que treinar Ainda vou levar Ainda vou levar Amarelo Amarelo Já não sabes O Algo Sinceramente 3-1 Prontos Estou enferrujado Pessoal Eu espero no próximo vídeo Já trazer uma vitória Como vocês sabem Eu não tenho vergonha Lá por ter perdido Postar o vídeo Não tem nada a ver Eu posto os vídeos Porque me apetece gravar E como eu gosto mesmo De jogar FIFA Pedi até um O Digger Para me deixar jogar Com ele E ele Claro Na boa Se não Também Lava logo Uma chapada E pronto Estamos a jogar Juntos Nesta conta Vitória Vitória Não vou ficar triste Que se alixa Isto acontece Como é óbvio Não posso ganhar Todos os jogos Ganhei aquele lá Bocado 4-1 Depois me apetei Um 0-0 Mas esse foi um jogo Memo difícil E agora sim Estamos aqui com 3-2 Porquê que eu disse 3-2 Oh my god Oh my god Vocês viram bem isto Vejam a repetição Que jogada Ei olhem Pum Ah Quase que era O 3-2 Vai ser 3-1 Pessoal Porque isto vai acabar Agora Olha Ai 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 Que morrado Mano Eu nem estava a contar Foi mais causa disso Ei eu queria o 3-2 Mais um canto Mais um canto Vambora Vambora Ah pronto Acabou Acabou o jogo 3-2 3-2 Lá estou eu a dar 3-1 Pessoal Perdemos Não faz mal Não foi um grande jogo Digo já Mas espero depois vir A trazer jogos melhores Como é óbvio Estou um bocadinho Enferrujado Não é Esta não era a minha equipa Ainda me estou a habituar A esta equipa inglesa Porque a minha Como vocês sabem Era um bocadinho diferente Neste momento Na divisão 1 Nós temos duas vitórias Um empate E duas derrotas Mas basta nos ganhar Dois jogos E mantemos-nos Na primeira divisão Por isso Nós conseguimos Pessoal Na boa mesmo Só me resta A agradecer-vos E vou abrir mais um pack Só porque sim Só porque sim mesmo Está me a aprecer Gastar dinheiro A minha esperança É sempre os packs Porque se sai uma carta boa Pessoal Nós conseguimos Fazer logo Uma grande equipa Cara Prontos É uma carta cara Digamos assim Não é nada Olha a carta preta Oh my god Oh my god Carta preta E a lava Oi 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 Carta preta Já compensou Esta a vender Vale 10 mil Ei Será que vale Venha Ei Oh my god Pessoal Carta preta Ei Até vou abrir Mais um pack Ei Carta preta Oh my god Ei Será que vale Venha As cartas pretas Não costumam Valer muito Mas Vou abrir Mais um pack Até Old buy Prontos Agora Eu estava na esperança Estão a ver Olha 5 mil moedas Oh my god Estou a ter sorte Olhem ali 5 mil moedas Isso é raríssimo Ei Até estou a ter sorte Nos packs Olha aqui 5 mil coins Ui Estou a ter sorte Estou Senhora Será que tenho 7500 para abrir Outro pack Nem sei Ai Oh my god Por 3 de dinheiro Pessoal Vou ver quanto é que vale Então aqui este jogador Aqui com vocês Ok Ele é Senegal Pro League 4222 CB CB 4222 Não era? Ele não sei se Não Ele é É ouro Senegal Não era? Senegal E era da Pro League Exatamente Vamos aqui para o S Senegal Senegal Aqui está Pro League Onde é que está? Pro League Pro League Pro Está aqui Está aqui E o clube era com K Que eu lembro-me Acho que era este Deixa eu ver se tem aqui Alguma carta Não? Espera aí Prontos Eu vou meter clube Any Ui Não há Se calhar não há nesta tática Vou tirar a tática Então Por amor de Deus Espera aí 19.000 Estava ali um 19.000 18.000 Ah Já sabia Cartas pretas nunca valem nada de jeito Vou fazer Quick Sell O Alava Também não deve valer muito Mas é um jogador fixe Eu vou fazer Quick Sell É isto Quick Sell 9.760 coins É isso mesmo Vai dar para abrir mais uns packs Prontos Até tipo sorte Prontos É uma carta preta Não é nada demais Mas há muita gente Que nunca sacou uma carta preta E eu pronto Já saquei outra Aqui no Na conta do Digger Arnick É um quadro Eu gosto de saber Abrir packs É uma cena fixe Vou guardar os contratos Porque Essa cena também Compensa nos packs É os contratos E o Fitness Aquela carta que tem aqui 30 de Fitness Esta carta vale 2.800 A vender agora Quase todas Vão a esse preço Vamos abrir mais um pack Para finalizar este vídeo Um grande like Aí pessoal Conseguimos uma carta preta Não é todos os dias Que se consegue uma cartinha preta Assim Like a boss Jefferson Conheço o jogador Mas acho que não é grande jogador Yeah Olha a carta de contratos De 28 É boa Tática modificadora 4-1-2-1-2 Excelente Excelente Pessoal isto dá nos 7.500 de Gita Na boa Eu até vou meter mais caro Porque eu sou chulo Agora Por isso Outro pack Compensou Por causa da carta De modificar as equipas E pronto Pessoal Nós vamos chegar por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo engraçado Até a sermos uma cartinha preta Por isso Pessoal Um grande like aí E digam lá se curtam Um não de FIFA Grande abraço E fiquem bem Fui Tchau 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 Tchau